Bom, voltamos ao vivo com Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre o tráfico de mulheres, violência sexual aqui com a nossa convidada, mas agora, no começo deste bloco, vamos conversar com a Mariana Baerle. Ela que vai nos dar uma dica sobre um projeto social na área da saúde. Mariana, boa noite. Isso mesmo, boa noite, Helena. Boa noite, convidada. É um projeto que envolve a questão da orelha de abano. Você provavelmente aí de casa conhece alguma criança, adolescente, que sofre ou que já sofreu com essa questão da orelha de abano. E na adolescência é justamente uma fase bem complicada, principalmente as meninas que são vaidosas, querem enfeitar o cabelo, colocar brincos. E aí, às vezes, a questão da orelha de abano pode atrapalhar e causar alguns problemas até emocionais, psicológicos. O sistema único de saúde e os planos de saúde não cobrem nenhuma cirurgia reparadora, no caso da orelha de abano, porque alegam que é uma questão estética. Mas os médicos, os especialistas, garantem que não é apenas estético. Essa questão envolve também problemas psicológicos, envolve a autoestima, a confiança, às vezes problemas de bullying na escola. Então, é bem importante que se preocupe também, que haja essa preocupação com a questão da orelha de abano. E é justamente por isso que existe um projeto social chamado Projeto Orelhinha. Esse projeto já realizou diversas cirurgias reparadoras em todo o Brasil, mais de 6 mil atendimentos já. E ele está vindo aqui para Porto Alegre, no próximo sábado, vai ser realizado um mutirão ali na Anrigues, para atender cerca de 400 pacientes, para avaliar aí a necessidade de cirurgias reparadoras, para a questão da orelha de abano. E aí, eles vão ser encaminhados para essas cirurgias, que vão ser feitas, o atendimento é gratuito, e as cirurgias vão ser feitas com 70% de desconto. Elas custam, em média, cerca de 6 mil reais, e aí vão ter esse desconto bem grande, 70%, apenas para cobrir custos com a estrutura hospitalar, com o material que vai ser utilizado. E a cirurgia em si é um procedimento bem prático, é ambulatorial, a pessoa vai para casa no mesmo dia, é um procedimento simples, leva em torno de 40 minutos, e a recuperação também é simples. É importante as pessoas terem acesso a essa cirurgia. Então, fica aí a sugestão, no sábado, agora, na Anrigues, a partir das 10 da manhã, ainda você pode marcar a sua consulta e ir lá consultar os especialistas. Então, o site é www.projetoorelinha.com.br. É isso aí, Mariana, mais uma excelente dica. Muito obrigada por hoje. Até amanhã. Pois uma oficina de educação popular feminista para lideranças locais está ocorrendo aqui na capital. E um dos principais assuntos em foco é o tráfico de mulheres e a violência sexual, e é o assunto que nós estamos tratando hoje com a nossa convidada, que é a diretora da Associação Mulheres pela Paz, a jornalista Vera Vieira. Vera, ontem foi a palestra, né? Ontem houve uma palestra na Assembleia Legislativa com a Clara... Chorcha. Isso. E hoje continua. Ela se fez presente também nas oficinas? Claro. Ela participa o tempo todo, né? Ela é a presidenta da nossa associação. É uma mulher guerreira, ela tem 88 anos, né? A palestra inicial é feita por ela. Ela que aborda a questão do conceito ampliado de paz, né? Todo um conhecimento que ela traz das viagens que ela fez para a Suíça e aprendeu sobre essa temática, se aprofundou na temática. Então, ela esteve tanto ontem à noite no painel público, foi um painel público onde nós tivemos algumas autoridades e lideranças falando, né? Tivemos a Maria Conceição com o recorte étnico-racial que foi de extrema importância, a Tela Negrão, né? Que abordou a questão da convenção do CEDÓ, do CIDÓ. E a irmã Iorides, que falou sobre a questão do tráfico de mulheres também, além de algumas autoridades. E hoje, começamos então, ontem foi aberto ao público, certo? Era aberto ao público. Na Assembleia. Na Assembleia. E hoje, durante o dia todo e amanhã o dia todo, é uma oficina de educação popular, então, para 50, 60 lideranças que foram previamente escolhidas. Em cada movimento social. Isso, movimentos sociais, órgãos do governo e universidades, na verdade, são lideranças que formam o que a gente chama da rede de serviços contra a violência mulher. Porque a violência contra a mulher, ela se materializa no cotidiano, através da violência doméstica, infelizmente, o tráfico de mulheres e a violência sexual. Triste realidade no Brasil e no mundo todo, né? Não é só no Brasil. Então, hoje e amanhã, é essa oficina com essas lideranças abordando diversos focos, né? Então, tivemos a Clara Scharf, que é uma figura histórica, né? Além de toda a trajetória dela de luta pelos direitos humanos. Ela é também a viúva do guerrilheiro Carlos Marighella, né? E extremamente conhecida no Brasil e no mundo. Em seguida, nós tivemos uma palestra com a Télia Negrão, que abordou a questão das relações de gênero, né? De maneira muito adequada e com um grande conhecimento do assunto, não é? Que atua, né? Milita nesta área há muito tempo e tem uma grande experiência. Exatamente. E na parte da tarde, nós tivemos um grande painel com especialistas para tratar de um panorama local do tráfico de mulheres e da violência sexual. Então, tivemos o delegado França, que trouxe informações importantes, a irmã Eurides, novamente. Nós tivemos a companheira Marisa, que falou sobre a questão específica da violência sexual. Tivemos a Alexia, da Secretaria da Segurança Pública, também, que nos trouxe informações importantes. E outra companheira do Centro de Referência da Mulher aqui de Porto Alegre. Além de uma transexual, que trouxe um depoimento extremamente... Que também sofrem muito a vítima, são vítimas, né? São. Existem muitos transexuais vítimas de tráfico e que trouxe uma contribuição também muito grande para esse debate. E aí, amanhã, nós começamos a discutir logo cedo a questão da educação popular feminista. O que é essa educação popular feminista, que é uma metodologia de Paulo Freire e que teve um aprimoramento de grandes feministas, que traz, então, o viés feminista, o viés das relações de gênero para essa metodologia. Vamos falar também sobre a docomunicação, que é o meu tema, não é? E como é que você procura brechas nos grandes meios de comunicação para avançar na nossa luta, para avançar na luta pela equidade de gênero. Vamos ter também a questão do recorte étnico-racial, com a Maria Luísa, uma grande liderança. Maria Luísa Pereira. Exatamente, uma grande liderança aqui. Também da rede feminista. Isso, eu espero não ter esquecido de ninguém, vai ficar muito chato. Não, mas é importante. E eu queria muito também falar, eu não tenho a relação aqui das parcerias locais, mas as parcerias locais, governamentais e não governamentais, acho que são cerca de 20, 21 anos. Ah, tem a rede Lilás, o coletivo feminino plural, da Telenegrão, é isso? Sempre Mulher, campanha ponto final, a Secretaria da Segurança Pública, Secretaria de Políticas para as Mulheres, como sempre fazendo o Fórum das Mulheres de São Leopoldo, Rede, um grito pela vida, Cizergues, Temes, Fórum Municipal de Mulheres de Porto Alegre, Mulheres Socialistas, Frente Parlamentar de Homens, ah, que tem a Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, PUC, Frente Parlamentar em defesa das pessoas desaparecidas, e Secretaria, e como é que é, as atividades envolvidas, ah, que vocês já desenvolveram em Florianópolis e outras cidades que estão vindo aqui para Porto Alegre. Exatamente. Acho que foram todas. Muito obrigada por ter citado. Eu tenho mais inscrito aqui. Sem essas parcerias locais, a gente não conseguiria construir, não é, esse processo dialógico, não é, de avanço. Porque são informações que têm que ser repassadas, né, que têm que ser aprendidas por muitas pessoas, principalmente por mulheres, por movimentos de mulheres, de outras cidades também, não é? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, não só daqui, de outras cidades. Nós temos aqui também na nossa oficina lideranças que pertencem às cidades que a gente chama de cidade gêmea, gêmea, né, às cidades que ficam na fronteira com outro país. Bacana. Vera, muito obrigada pela tua vinda aqui hoje. Eu que agradeço. Leva aí o nosso carinho e parabéns pelo trabalho que ele se propague cada vez com mais força. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu programa. Imagina. E o Cidadania fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite. Amanhã a gente está de volta. E o Cidadania fica por aqui.